Eduardo, por que você fala que todo sistema de TI que não usar inteligência artificial será um regalo? Hoje a gente percebe que inteligência artificial, na verdade, é mais uma camada para fazer tudo o que a gente conhece hoje com mais eficiência, de maneira mais barata. Então, é como se fosse uma camada de inteligência a mais, que não existiam nos sistemas antigos e que a gente vai precisar adicionar nesses sistemas. E muitas vezes essa adição dessa nova camada de inteligência vai fazer com que a gente recrie esses sistemas. Então, nós vamos criar novos sistemas, deixar os sistemas antigos para trás ou mudar de maneira muito radical boa parte dos sistemas através de inteligências artificiais. Então, esses sistemas acabam se tornando sistemas legados nesse sentido porque eles não utilizam essa camada nova de inteligência que a gente tem, que é a inteligência artificial, para olhar para os sistemas antigos e fazer tudo melhor, mais eficiente, mais barato com o AI hoje em dia. Mas como convencer os órgãos públicos, principalmente, de ter uma dificuldade de recursos e da própria aquisição de serviços de TI a ir para a IA? Eu acho que é mais a questão de planejamento mesmo, né? Porque, principalmente quando a gente fala em dificuldade de recursos, a IA existe justamente para a gente fazer mais com menos, economizar. Só que é óbvio que projetos de IA são projetos que envolvem inovação. Inovação tem um CAPEX diferente do que muitos órgãos estão acostumados a lidar. Então, você tem um CAPEX maior no início, obviamente, com investimento, mas o OPEX, com o tempo, a operação, tende a ser uma operação mais barata. Então, é uma questão de planejamento. Olhar quais são os benefícios dessas tecnologias, calcular o seu VPL e conseguir financiar esses investimentos para que a gente, de fato, faça tudo mais eficiente e mais barato com o AI. Existe uma bolha de IA que todo mundo fala, que está se falando muito, muito, muito de inteligência artificial, como já se falou lá atrás de blockchain, e o blockchain não aconteceu como se esperava. Existe uma bolha? É, toda tecnologia tem uma curva de adoção. Essa curva começa com os early adopters, que são os entusiastas iniciais da tecnologia, que muitas vezes fazem muito barulho, principalmente nas redes sociais, e dizem que a tecnologia vai resolver todos os problemas do mundo. E a gente sabe que nenhuma tecnologia é assim. Toda tecnologia passa por um momento de decepção, onde são ajustadas essas expectativas com a real capacidade da tecnologia de resolver problemas. E depois que passa desse momento de decepção, aí sim a gente tem uma estabilidade do uso, com mais usuários que não são apenas entusiastas chegando, com a tecnologia mais madura para utilizar ela de forma mais massiva. E aí sim essas tecnologias se tornam mainstream. Isso tem de acontecer com blockchain também, já que você mencionou blockchain. A gente está nesse momento de ajuste, mas a gente vê grandes governos hoje partindo para a tecnologia. E é muito importante a gente olhar os use cases de cada uma dessas tecnologias. blockchain, por exemplo, a gente mistura cripto com a própria tecnologia, com o ledger global, com o smart contracts. Tem muitas outras tecnologias envolvidas que já estão sendo utilizadas, utilizadas de forma muito ampla dentro das empresas, mas que a gente não vê no dia a dia. Então, AI, na prática, é um pouco assim também. Tem uma certa, um oba-oba, eu diria, nas redes sociais de que tudo vai ser resolvido com AI, e agora a gente está ajustando o que AI realmente pode fazer. Mas, olhando para esses ajustes, a gente vê que esses ajustes têm muito a ver com implementar AI em todos os setores da economia, mais ou menos. Mas ela estará em todos os setores da economia. Não com essa panaceia, com essa empolgação toda que todo mundo faz para vender conteúdo na internet, e sim de forma mais aplicável. E aí, sim, você vai ver que o que as pessoas consideram que é bolha, na verdade, é esse entusiasmo excessivo. E aí, o que vai ficar realmente é a capacidade da tecnologia de mudar tudo que a gente faz, mas ao longo do tempo, em cada indústria, de forma diferente. Obrigado, gente.